A gente começa a edição de hoje falando sobre a economia regional. Em tempos de crise tem muita gente consertando produtos quebrados em vez de comprar itens novos. E o reflexo negativo chega à venda da chamada linha branca, que teve queda de mais de 7%. A Marina veio na loja de consertos para saber quando a máquina de lavar volta para casa. É a quarta vez que o aparelho quebra este ano, mas nem passa pela cabeça da comerciante comprar um novo. Não vou comprar outra porque está muito caro, então compensa mais hoje você fazer manutenção, fazer um reparo na máquina. Não é só a Marina que tem preferido consertar em vez de comprar. A loja de assistência do Antônio está cheia de máquinas de lavar. Aumentou a média de 50% de consertos. A pessoa está preferindo mesmo consertar do que comprar nova, que está mais viável. E fica parcelado também, na média de R$ 400, R$ 500 um conserto, fica mais viável o conserto mesmo. O reflexo dessa economia que o consumidor tem priorizado está nas lojas que vendem eletrodomésticos. Nesta aqui, por exemplo, as vendas de geladeiras e máquinas de lavar, que são mais caras em relação aos outros produtos da chamada linha branca, teve queda de mais ou menos 20% só no primeiro semestre deste ano. Acabou caindo bastante devido à volta do IPI, que o governo tinha isentado das indústrias e das empresas. E também saindo do IPI, voltou do IPI e teve um reajuste em cima dessa linha também. Agora, sobre a linha de fogão, que a gente teve um crescimento em relação ao ano passado, acho que devido àquela mania da pessoa querer renovar alguma coisa na cozinha e o fogão ser um produto mais acessível. E também a mudança. O pessoal hoje está saindo do fogão de quatro bocas e partindo para um fogão de cinco bocas. Tem um micro-ondas também que não é tão caro e a pessoa troca também porque aqueles micro-ondas antigos gastam uma energia lascada também. Dados do IBGE mostram que desde o início do ano, a venda de produtos da linha branca, como fogões, geladeiras, máquinas de lavar e micro-ondas, caiu mais de 7% em todo o país. O que explica esse resultado é um levantamento da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, que mostra que a baixa procura fez as lojas diminuírem os estoques e a venda da indústria para o varejo caiu quase 10% no primeiro semestre de 2016. Hoje em dia a gente tem que segurar bastante e correr atrás de tudo que sai mais em conta para a gente. 701. 811. 808.